Olá, espero que você esteja bem. Hoje eu estou passando para ensinar você a fazer uma máscara capilar para deixar os seus cabelos maravilhosos durante este verão, tá bom? Bom, estou utilizando 20 gramas dessa base neutra para máscara capilar vegana, não tão contém parabéns. Vou utilizar 3 gotas de óleo essencial de gerânio, que vai me estimular o couro cabeludo. Vou colocar 3 gotas de óleo essencial de ylang-ylang e vou colocar 3 gotas de óleo essencial de sândalo. Isso, 3, tá bom. Quero colocar 2 ml de óleo vegetal de abacate. Então vou colocar aqui. 30 gotas são 2 ml, tá? Por isso que eu contei. Vou misturar tudo muito bem. Vai ficar verdinha a minha máscara capilar, tá? E vai ficar com um cheiro incrível. Pronto. Nós fazemos em quantidades pequenas, porque não tem conservantes, né? Maiores conservantes, vamos dizer assim. Então eu faço uma quantidade de 20 gramas, 30 gramas no máximo, para usar entre 3 e 4 meses. Pronto. Tudo bem misturado. Eu vou hidratar as pontas dos meus cabelos. Posso massagear também. O couro cabeludo, para estimular para os óleos essenciais se movimentarem. Gosto de passar bastante nas pontas, porque é onde embaraça bem. E aí eu vou deixar ele descansar, agir durante 20 minutos. E aí eu lavo com o shampoo e uso o condicionador também, tá bom? É isso. É isso. Depois vocês vão me falar o resultado, tá? Tudo isso foi trabalhado a partir desse livro, que se chama Aroma Dermatology, né? Uma aromaterapia voltada para a dermatologia, da Janita Benzoulua e Filippa Buck, né? É um livro que tem uma avaliação do Robert Tisserand. Ele é publicado em 2006 pela Radcliffe Publishing, que é do Reino Unido, tá? Bom, se vocês precisarem dos produtos que eu utilizei aqui, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Que eu envio pelo correio para vocês, ou vocês passam a pegar aqui no Espaço Terapêutico Hayawato, tá bom? Vou descrever a receita aqui no canal, né? E também fiquem ligados aos cursos de aromaterapia que eu ofereço aqui nesse espaço maravilhoso que me acolhe. Que é o Espaço Terapêutico Hayawato, tá bom? Eu vejo vocês, Arro, Metaquiase, Axé, Saravá Mais Tu, tá certo? Até a próxima. Gratidão imensa.